12 horas e 25 minutos, a gente volta aí do intervalo e agora trazendo mais um caso de polícia, porque um homem suspeito de assaltar um posto de combustível na zona norte da capital, ele foi espancado por populares. A nossa equipe recebeu vídeos onde carros e motos, olha só, carros e motos aparecem passando por cima do suspeito que ainda sobreviveu mesmo depois de várias agressões. O Juscelio Paiva esteve mais cedo acompanhando esse caso, ele traz as informações para a gente aqui na tela, vamos ver. Pois é, Priscila, o caso ocorreu na noite de ontem no conjunto Galileia, no Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital. Um homem até o momento não identificado pela polícia foi agredido por um grupo de pelo menos 50 pessoas. Ele é suspeito de ter efetuado um assalto e tem um posto de combustíveis que fica ali nas proximidades do conjunto Galileia. Agora nós obtivemos um vídeo em que mostram as imagens muito fortes das agressões. Inclusive, nas imagens aparecem dois mototaxistas atropelando, passando por cima do homem que é suspeito do assalto. Na sequência do vídeo ainda aparece um taxista passando por cima das pernas do suspeito. O homem foi bastante agredido pelos populares, ele ficou lesionado por todo o corpo, com muito machucado na cabeça, realmente a população indignada com a situação de assaltos. Ele foi identificado, segundo o que a polícia militar nos repassou lá no local, pelo próprio funcionário do posto e a população a partir daí começou a sessão das agressões. Iniciou as agressões e, por incrível que pareça, o homem, por algum momento, neste outro vídeo que nós obtivemos, ainda tentou se levantar, apesar de estar bastante machucado. Ele foi atendido pelo serviço de atendimento móvel ainda durante a noite e conduzido ao SPA do Galileia. Apesar das agressões, ele ainda permanece internado naquela unidade de saúde. Segundo informações da polícia, ele ainda não foi identificado. O caso foi levado, registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Realmente uma cena muito forte que chocou. A população, mais uma vez, fez justiça com as próprias mãos indignadas. A polícia agora trabalha para tentar identificar outros dois homens que também são suspeitos de participarem do assalto. Durante esta ocorrência, uma motocicleta que teria sido utilizada pelos suspeitos foi apreendida e levada para o 6º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Meu Deus, o Juscelio Paiva trazendo as informações para a gente, da população fazendo justiça com as próprias mãos. Uma agressão, extremamente agressão mesmo. Olha só, moto passando por cima, o carro passou ali por cima das duas pernas do suspeito. Apesar realmente do crime, apesar desses suspeitos aí que cometem assalto não terem pena do cidadão, matar ali o cidadão de bem, como acontece muitas das vezes, eles não têm pena quando eles vão cometer o assalto. Se você reagir, eles atiram. É assim que é o comportamento do suspeito. Aí quando a população pega um homem desse, tem aí a oportunidade de fazer a justiça com as próprias mãos, está no que deu, resulta aí, isso aí. A gente não apoia, nós não apoiamos isso. Fazer justiça com as próprias mãos é errado. É errado. O que tem que acontecer? Ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. A população tem que conseguir ali deter o suspeito, achar uma forma de mantê-lo ali e ligar para a polícia. Olha, tem um suspeito aqui que cometeu o assalto, estava cometendo ou cometeu, e vocês têm que vir aqui realizar a prisão dele. E aí, lá na delegacia, você presta o seu depoimento, como testemunha do que realmente ele fez, e atribui a ele os crimes em que ele cometeu, e não fazer isso, gente. É um ser humano, ele foi torturado. Não estou defendendo aqui esse suspeito que cometeu aí o crime. Não estou defendendo ele, que fique bem claro. A gente está defendendo, eu estou me posicionando, em relação a essa atitude da população de fazer justiça com as próprias mãos. Se todo mundo for fazer isso, onde é que vamos parar? Aí não vai precisar mais de policiamento, não precisa mais de ação policial, porque a população vai fazer justiça com as próprias mãos, então o suspeito não precisa ser julgado. E aí ele foi torturado, foi agredido, ele estava até sem roupa. A gente observa, tem como colocar as imagens aí? Não tem como, né? Mas você viu aí, são imagens fortes, né? Um vídeo que realmente mostra a forma em que esse suspeito foi agredido. Apesar dele ter cometido aí esse assalto nesse posto de combustível, né? Nós mostramos aí esse vídeo, né? Um vídeo muito forte, realmente ele foi linchado, ele foi espancado, ele foi agredido, né? Aparece ali um motoqueiro passando por cima da coluna dele. A gente nem sabe se realmente houve uma fratura mais grave. Um carro passando por cima das duas pernas. É um vídeo muito forte, gente. Não tem nem como a gente reprisar aqui as imagens, porque tem criança assistindo. E aí não merece assistir, né? O que a gente mostrou agora há pouco. Isso é errado, não pode ser cometido novamente, apesar de ser, entre aspas, né? Até então um criminoso, porque ele só passa a ser criminoso quando ele for julgado. Até o momento ele é suspeito de cometer assalto, ele não é criminoso, ele não é acusado. Só passa a ser acusado depois que a polícia bateu o martelo que ele for julgado. Aí sim ele passa a ser um criminoso. Até então ele é um suspeito de cometer assaltos, né? E aí você que está aí do outro lado, você acha que isso é certo? Você está se igualando a ele. Você está tendo o mesmo nível de comportamento dessas pessoas que cometem assaltos, que matam pai, trabalhador, pai de família. Você está se igualando. Não há diferença alguma. E aí isso é errado? Isso precisa ficar bem claro. Isso precisa ficar bem claro. Então se você acha que ele precisa pagar pelo que fez, liga para a polícia. Manda a polícia comparecer lá no local e realizar a prisão. Essa é a maneira que tem que ser feita. É compreensível a forma que a população realmente está cansada de ser injustiçada, de realmente ser vítima de muitos assaltos. Eu acredito que essas pessoas que bateram ali, que agrediram esse suspeito, são pessoas que já foram vítimas de outros assaltos. A gente até entende isso, que foi um motivo que levou essas pessoas realmente a agredir esse suspeito. Mas errado. Errado. O que tem que acontecer, ele tem que pagar pelo que fez na polícia, na cadeia preso. Passar por um julgamento e responder realmente pelos crimes que ele cometeu. E não fazer isso que a população fez. Porque senão daqui a pouco vai virar moda, acabar acontecendo aí. E quando foi engano? Quando realmente aquele suspeito for confundido? Já pensou? Você tem ideia do prejuízo? Já pensou se esse suspeito ali foi confundido com o cara que realmente assaltou aquele posto de combustível? Até que se prove o contrário, já virou uma baderna. Então o que tem que acontecer? A polícia tem que comparecer ao local, tem que realizar a prisão, o suspeito tem que passar ali por um julgamento e realmente aí sim responder pelo crime que ele cometeu. Porque até então ele não é criminoso. Ele cometeu ali, há uma suspeita de que ele realmente assaltou o posto de combustível, né? Ainda que ele tenha cometido o crime, ele precisa passar por todos os processos judiciais. Ser preso, né? Precisa ser ouvido, né? E aí sim responder pelo que ele fez. Então que fique bem claro, esse tipo de atitude não é atitudes, né? Que da melhor forma pode ser resolvida. Não são atitudes louváveis, não. São atitudes reprovadas. Eu reprovo, né? Ele tem que pagar pelo que ele fez. E não nós ali fazer justiça com as próprias mãos, né? Quem tem, quem compete ali a aplicação da justiça é a polícia. A polícia que decide o que vai acontecer com o suspeito e aí ele responder pelo crime que ele cometeu. 12 horas e 33 minutos. A gente dá uma pausa, deixa de falar de violência, de agressão. E eu peço pro Rui Mendes me acompanhar, porque agora a gente vai voltar a falar de beleza com a Carol Bicenta, que já tem aqui um vale-presente na edição de hoje do programa. Esse vale-presente é de 100 reais. Dá pra fazer alguma coisa assim. Dá pra dar aquela mexida no cabelo, aquela escovada, aquele retoque na coloração. Dá pra fazer as unhas, olha só que legal. Um vale-presente de 100 reais. Eu vou mostrar aqui pro seu Carlinhos. Seu Carlinhos, mostra aqui. Eu não tô tão loira como essa moça que tá aqui no vale-presente, platinada. Mas eu tô loirinha sim. Eu dei uma repaginada no visual. E aí você que tá acompanhando o programa da comunidade, você também pode fazer, né? Dar essa repaginada, dar esse up aí no visual. Dá aquela corzinha a mais, dá uma iluminada no cabelo, fazer as unhas. E aí, quem tá assistindo, não quer perder a oportunidade de ficar bela. Já tem gente na linha no 3307-3950, direto do Monte das Oliveiras. Alô, com quem eu falo? Alô, boa tarde. Você fala com a Elis Patrícia. Boa Patrícia. Não era Patrícia. Patrícia, tu tava no meu clima. Era pra te falar Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. E aí a gente vai, né, ficar aqui com o Vale Presente. Amanhã a gente volta a sortear e você já sabe, não diga alô. E aí, amanhã tem a Carol Beauty Center, um Vale Presente de 100 reais. E aproveita que amanhã tá no Black Friday. Tudo em promoção. Então dá pra você fazer mais coisa ainda, porque lá tá tudo em 50%. Qualquer procedimento, corte, coloração, maquiagem, tudo com 50% de desconto. Amanhã a gente vai sortear, então, o prêmio do Vale Presente de 100 reais. 12 horas e 35 minutos, por falar em presente, o Natal tá chegando. E a gente continua falando disso. Quem aqui não gosta de ganhar presente? Olha só. Pois é, justamente sobre isso. Aí você liga amanhã e já pega aqui o teu Vale Presente, já fica em dia pro Natal. Só que agora, a gente continua falando aí do Natal, só que não é de Vale Presente, não é de presente não. A Polícia Militar deflagrou aí uma operação aqui na capital pra intensificar a segurança justamente nesse período que muita gente aí recebe o 13º. O comércio começa a ficar movimentado nessa época do ano. E pra manter a segurança do cidadão, a polícia tá intensificando aí o policiamento na capital pra evitar que crimes aconteçam, principalmente nessa época. Quem tem as informações é Juscelio, aqui na tela. Bom dia, Juscelio. É com você. Olha, é isso mesmo. Nós sabemos que a área central da cidade é uma área que concentra um alto índice de criminosos e neste fim de ano, os meses aí de novembro e de dezembro, por conta da grande quantidade de pessoas que procuram a área comercial do centro, que é realmente o pulmão do comércio aqui da capital para fazerem as compras, né? E é aí que os criminosos atuam. E por conta disso, o sistema de segurança pública aqui do Amazonas lançou hoje a Operação Natal 2016. serão pelo menos 900 policiais nas ruas, não só aqui da capital, mas também nos municípios do interior do estado. O objetivo é realmente reprimir o índice de criminalidades. Nós vamos conversar com o secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, Sérgio Fontes. Secretário, é uma operação que se faz necessária por conta aí, realmente, da criminalidade na área, não só central, mas também em toda a cidade de Manaus. Sim, mas é uma operação já tradicional da Polícia Militar. Nesse período, ela sempre agrega um pouco mais de esforço à carga pesada já que ela tem. Então, já é tradição a gente fazer esse tipo de operação. Onde circula dinheiro, época de décimo terceiro, de compras, naturalmente, a criminalidade é atraída. Então, a gente agradece esse esforço extra, mais um esforço extra do nosso efetivo da Polícia Militar. Agradece aí ao comandante por essa sensibilidade com relação ao comércio no centro. E pede a você que esteja nos vendo agora que venha, porque vai ser tranquilo. Adote, é claro, medidas básicas de segurança, tem que ser adotado agora, ainda mais aqui no dia a dia. Mas você vai ver que nós vamos ter um centro seguro onde você vai poder fazer suas compras em paz, com tranquilidade. Muito obrigado ao secretário da SSP, Sérgio Fontes. Então, como eu já tinha falado, são pelo menos 900 policiais que estão envolvidos aí na operação. Vamos conversar com o comandante da Polícia Militar, Augusto Sérgio. Comandante, são todos aí os grupamentos especializados que estão envolvidos nesta operação aí para reprimir a criminalidade aqui na área central de Manaus. Exatamente. É tradição, todo final de ano, a Polícia Militar, ela aumenta o efetivo dela nas áreas comerciais. Sacrificamos a atividade administrativa, que é muito importante para o funcionamento da Polícia Militar, mas é necessário porque a população é mais importante, a segurança da população é muito mais importante do que a atividade administrativa da Polícia Militar. Nós colocamos na rua diariamente 600 policiais em toda a cidade de Manaus. A área do centro da cidade atua com 200 homens. Vamos botar mais 200 da atividade administrativa para aumentar o policiamento na área da cidade de Manaus, no centro da cidade de Manaus. Agora, comandante, outra informação para quem deve vir ao centro da cidade nesta época de ano e tentar evitar serem vítimas dos criminosos? Não traga um dinheiro em excesso, haga só o dinheiro que você precisa para fazer suas compras. Melhor pode usar cartão, que é muito mais tranquilo, muito mais seguro. Não andem com cordões, pulseiras de ouro, coisas valiosas, que isso atrai, atrai o criminoso. Um local de grande concentração de pessoas, movimentação muito grande de pessoas, isso facilita a ação dos criminosos. Celulares, mais uma vez, evitem atender celulares em ruas isoladas, ruas desertas. Isso facilita a atuação do criminoso. Muito obrigado ao comandante da Polícia Militar, Augusto Sérgio. E o secretário da SSP também falou que as fiscalizações e as operações dentro dos ônibus do transporte coletivo também serão intensificadas neste período de fim de ano. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio, trazendo aí as informações dessa operação em Natal Seguro, deflagrada aí pela Polícia Militar. E realmente, esses pontos aí que o comandante tocou sobre o dinheiro em acesso, joias, cordão de ouro, celulares, realmente, eu já ia tocar nesses três pontos. É importante ter cuidado, evitar a facilidade para o suspeito cometer esses crimes. Então, você já sabe, anota aí, e agora você consegue ir ao centro da cidade mais seguro fazer as suas compras de Natal. Amanhã a gente volta no mesmo horário, não sai daí, tome cuidado ao ir às compras e agora a gente vai contar aí com o policiamento ostensivo intensificado. Amanhã a gente volta. Até lá.